Você tem tudo para ser feliz Só não será se não quiser Não acredite em falsidade Confie em si Seja mulher Então me abrace com carinho, amor Reencoce o seu rosto no meio Você tem tudo para ser feliz Vivendo assim Você e eu Liberte a mágoa do seu coração Ele que faça o que quiser Enxugue o pranto e volte a sorrir Torno a dizer Seja mulher Em nosso beijo há tanta vida, amor Vejo em você o mundo que é meu Você tem tudo para ser feliz Vivendo assim Você e eu Você tem tudo para ser feliz Você tem tudo para ser feliz Liberte a mágoa do seu coração Ele que faça o que quiser Enxugue o pranto e volte a sorrir Torno a dizer Torno a dizer Seja mulher Em nosso beijo há tanta vida, amor Vejo em você o mundo que é meu Você tem tudo para ser feliz Você tem tudo para ser feliz Vivendo assim Você e eu Vão se amar E, de, você tem muita vida À manhã Vão se amar Vão se amar Healthy Diga Roman Vão se amar Vão se amar É Diga Obrigado.